CAPÍTULO IX. DA DOCÊNCIA, PRECEPTORIA, DA PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTIFICA. Artigo 41. No exercício da docência, da preceptoria, da pesquisa e da produção científica, o terapeuta ocupacional norteará sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos éticos e bioéticos da profissão e da vida humana, observando. Inciso I. Que a crítica a teorias, métodos ou técnicas seja de forma impessoal, não visando o autor, mas o tema, e seu conteúdo. Inciso II. Que ao utilizar dados e imagens, que possam identificar o cliente barra paciente barra usuário barra família barra grupo barra comunidade, seja obtida autorização prévia por escrito, ou outra forma legal de autorização destes, ou de seus representantes legais no termo de consentimento livre e esclarecido, ou no termo próprio de liberação para uso de imagem. Inciso III. Que é responsável por intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão. Inciso IV. Que é responsável por ações realizadas por residentes sob sua preceptoria. Inciso V. Que não deve apropriar-se de material didático de outrem, ocultando sua autoria, sem as devidas anuência e autorização formal. Inciso VI. Que deve primar pelo respeito à legislação atinente aos estágios, denunciando ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional qualquer fato, que caracterize o exercício ilegal da profissão pelo acadêmico ou sujeição do acadêmico a situações, que não garantam a qualificação técnico-científica do mesmo. Inciso VII. O cuidado em não instigar ou induzir alunos sob sua supervisão contra órgãos ou entidades de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico. Inciso VIII. A proibição, sob qualquer forma de transmissão de conhecimento, do ensino de procedimentos próprios da terapia ocupacional visando a formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais de terapia ocupacional. Artigo 42. Na pesquisa, cabe ao terapeuta ocupacional cumprir as normas dos órgãos competentes e a legislação específica, considerando a segurança da pessoa, da família ou coletividade, e do meio ambiente acima do interesse da ciência. Deve obter por escrito, ou por outra forma legal de autorização, o termo de consentimento livre e esclarecido dos participantes ou responsáveis legais, informando os mesmos sobre a natureza, riscos e benefícios da pesquisa, disponibilizando posteriormente, a critério do autor, os resultados à comunidade científica e à sociedade. Artigo 43. É vedado ao terapeuta ocupacional exercer a atividade de docência e pesquisa, sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de sua circunscrição sempre, que estas atividades envolverem assistência ao paciente barra cliente barra paciente barra usuário barra família barra grupo barra comunidade ou prática profissional. Artigo 44. É proibido ao terapeuta ocupacional na pesquisa. Inciso 1º. Servir-se de posição hierárquica para impedir ou dificultar a utilização das instalações e barra ou outros recursos sob sua direção, para o desenvolvimento de pesquisa, salvo por motivos relevantes e justificáveis. Inciso 2º. Servir-se de posição hierárquica, para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica da qual não tem efetivamente participado. Inciso 3º. Induzir ou contribuir para manipulação de dados de pesquisa que beneficiem empresas, instituições ou a si próprio. Inciso 4º. Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. Inciso 5º. Publicar ou divulgar informações inverossímeis ou dados manipulados, que venham a prejudicar o julgamento crítico de outros profissionais gerando prejuízos para cliente barra paciente barra usuários barra família barra grupo barra comunidade, ou para desenvolvimento da profissão. Inciso 6º. Promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa, em que direito inalienável do ser humano seja violado, ou acarrete risco de vida ou dano à sua saúde, à participação social e ao meio ambiente respeitando as normas ético-legais em vigor. Artigo 45. Na publicação e divulgação de trabalhos científicos, o terapeuta ocupacional deverá garantir a veracidade dos dados e informações, em benefício da ciência. Parágrafo único. O terapeuta ocupacional deve garantir que as informações publicadas em seus trabalhos científicos não identifiquem os sujeitos da pesquisa, individualmente, salvo previsto no inciso 2º do artigo 41.